Música Bom, o nosso foco aqui é para dar continuidade aos vídeos que eu já postei anteriormente. Dá uma observada no comentário que eu fiz e coloquei alguns textos e vídeos a respeito do Michel Foucault ao estudar a prática do cuidado de ser. Bom, Michel Foucault, no final da vida, ele vai dedicar o estudo da tradição grega. Tudo isso devido a uma leitura que ele faz de um filósofo alemão chamado Nietzsche, do século XIX. O Nietzsche vai dizer o seguinte, é preciso viver a vida como uma obra de arte. O que é arte? O que é viver a vida como uma obra de arte? Imagina um artista, quando ele toca um teclado, quando ele é um músico, quando ele escreve uma obra, um escritor. Alguém que entra no palco. Todos eles tem que pensar de modo cuidadoso, esteticamente, os detalhes da sua ação para compor a obra. Deste modo, a perspectiva do Nietzsche, fazer da vida uma obra de arte, é pensar os mínimos detalhes daquilo que você pensa, fala e age. De modo que Michel Foucault cunha o termo chamado estética da existência, que dá decorrência a essa frase do Nietzsche, fazer da vida uma obra de arte. A partir disso, o Michel Foucault faz uma retomada à tradição grega e ele encontra o período chamado Helenismo, que é o período do Império do Alexandre o Grande. E naquele momento havia várias comunidades filosóficas. E não tem nada a ver com aquilo que vemos hoje com a questão acadêmica, universitária. Era de outra formatura. Bom, a tradição que havia na época era do estoicismo, fundada por Zenão, e do epicurismo, fundada por Epicuro. Ambos haviam uma relação com seus discípulos de comunidade, comum unidade. Lá dentro dessas comunidades, os discípulos, junto com o mestre, faziam práticas de diversos aspectos. Por exemplo, dieta, saber comer algo saudável, prática de jejum, fazer um também retiro, se retirar da loucura, da semana, do dia a dia, do trabalho, para poder em algum momento, seja sozinho, ou seja, com a comunidade, fazer também uma perspectiva de encontro consigo mesmo e um encontro com a natureza, a partir da contemplação. Também nessa prática de retiro, de retirar-se, se isolar um pouco, para ter um contato maior com a totalidade, com a natureza, eles faziam aquilo que se chama escrita de si. Escrita de si tem os diários, que é a forma de narrar as experiências decorrentes no dia a dia, na semana, no mês, ou também o exame de consciência, que é sempre escrito antes de dormir. Ou seja, o discípulo, seja estoico ou epicurista, no final da noite, fazia um relato de o que ia acontecer naquele dia, para fazer um exame de consciência, e algo naquele momento, naquele dia, foi feito de algo antiético. Então, observa-se bem, toda essa prática estoica, epicurista, estava preocupado com o cuidado ético, exatamente porque a perspectiva deles é de que o cuidado de si é, na verdade, uma promoção de um autoconhecimento. Na medida que conhece-te a ti mesmo, já dito por Sócrates e pelo Oráculo de Deus, é que você vai poder encontrar a felicidade. O que é felicidade aqui? É bem diferente da felicidade dita pelos mecanismos modernos ou pós-modernos, do capitalismo neoliberal e assim por diante. Não tem nada a ver daquilo que nós vemos nas redes sociais. Felicidade não é a euforia, não é o exagero do prazer, não é dependência de algo externo. Felicidade, ou eu da imunia, na perspectiva grega, é a construção de uma serenidade, de uma harmonia, de um equilíbrio emocional. Então é preciso se conhecer para que possa ter o autocontrole, ou melhor, o cuidado de si, daquilo que você está sentindo, das suas próprias sombras, seja inveja, ciúme ou apego. Essa é a necessidade do cuidado de si. Somente no autoconhecimento é que você pode ter um maior cuidado de si mesmo. Bom, bons estudos, meus caros. Até mais! Legenda Adriana Zanotto